Música Ano novo chegou e nas metas de muitas pessoas está a retomada das atividades físicas. Vamos conferir dicas de como se exercitar neste ano de 2021. Depois de quase um mês de atividades físicas em segundo plano, a Juliana decidiu voltar aos treinos. Uma volta mais lenta para evitar danos maiores. Passei o tempo parada, que foi o da pandemia, eu já tinha retomada e no final do ano, por conta das festas mesmo, também tinha parado novamente e estou retomando agora. Retomar sempre é mais difícil, né? Recomeçar, reiniciar, mas está sendo tranquilo, principalmente com a ajuda dos profissionais, está dando para retomar devagar, para voltar à rotina que era antes. Foram muitas confraternizações em que a alimentação e a rotina de treinos não foi seguida à risca. Agora, tenta voltar com os exercícios cinco dias por semana. Ela não está sozinha. São várias as pessoas que deixaram os treinos de lado e agora querem correr atrás do prejuízo. Agora, passadas as festividades de fim de ano, é hora de voltar ao foco. Mas é preciso adotar alguns cuidados, optando por exercícios com menos carga e também menor intensidade, para evitar lesões. O acompanhamento de um profissional de educação física é fundamental. Em regra, já acontece dessa forma. As pessoas se afastam dos programas, sistemassem a atividade física e quando retomam a essas atividades físicas, é importante que se sigam alguns cuidados básicos, principalmente os princípios básicos do treinamento. Então, tem essa questão e esse cuidado, digamos assim, ele foi potencializado pela questão da pandemia. Então, as pessoas somaram o tempo de parada da pandemia mais esse tempo agora de final de ano. Pelo fato dessas festividades, muita gente acabou engordando, aumentando o peso. E quando você treina, aumenta até o seu sistema imunológico, além de diminuir o teu peso corporal, gordura, ainda te deixa mais forte em relação ao Covid-19, pois aumenta o teu sistema imunológico. A dica é, no retorno, optar por exercícios básicos que envolvam mais de uma articulação. Na parte dos superiores, por exemplo, uma dica é a remada, que trabalha as doçais e o bíceps. O supino articulado também é uma boa opção para se trabalhar o peitoral e o tríceps. Já para os membros inferiores, o leg press 180 graus ajuda a trabalhar os músculos do joelho e quadril, além de dar a opção de apoio para a coluna. As não temidas abdominais também devem ser incluídas nos treinos, trabalhando a musculatura do abdômen. No trabalho de emagrecimento, são exercícios intermitentes e HIIT, ou seja, é musculação associada à atividade aeróbica, pois assim você vai ter um gasto calórico maior. Pois o emagrecimento não é somente na academia e sim em casa, porque o consumo de oxigênio pós-treino é muito alto, que se chama o EPOC. Pois quando você treina, você acelera o seu metabolismo, sistema cardíaco, sistema respiratório. E isso, para recuperar todo esse sistema, você gasta muita energia. Então, o emagrecer não somente é na academia e sim no seu dia a dia. Com a pandemia do novo coronavírus, a rotina nas academias também sofreu alterações. Além do distanciamento, evitando as aglomerações, o uso do álcool em gel nos equipamentos passou a ser exigência. Além disso, as máscaras faciais passaram a ser itens obrigatórios durante os treinos. De um lado, reforça os cuidados para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Do outro, reacende a importância dos cuidados com treinos, que exijam maiores esforços de respiração. O importante agora é se planejar, retomar os treinos e voltar à rotina para manter os hábitos saudáveis. A maior dificuldade é retomar o ritmo que a gente estava antes. Recuperar também o que a gente perde quando deixa de vir praticar do jeito que estava na rotina que estava antes. O importante é perseverar, não fazer igual a este vosso apresentador que vos fala que é a preguiça em pessoa. Mas 2021 está só começando. Talvez venha aí o seu nosso engajamento com as atividades físicas. Mudando um pouco agora de esporte, de modalidade, vamos falar do futebol. Porque o Autos trouxe aqui para o estado do Piauí a possibilidade de decidir em nossas terras o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Nós conversamos com o técnico do Jacaré, Fernando Toné, e ele fala sobre as expectativas do próximo jogo de domingo. Nossa equipe consegue manter um alto nível, mesmo apresentando um pouco de desgaste, um pouco de cansaço. Mas a superação, a vontade dos atletas tem feito a diferença e a qualidade do elenco. Então nós conseguimos, apesar de ter sido um empate contra a equipe do Marcílio Dias, mas foi um empate fora de casa, um jogo onde nós começamos perdendo. Um jogo que nós tivemos um volume de jogo maior, principalmente no primeiro tempo. Mas a equipe do Marcílio é uma equipe forte, uma equipe que tem uma boa bola parada e que sabe jogar essa competição. E não é à toa que chegou a essa fase do campeonato. Mas nós temos agora totais condições de vencer o próximo jogo em casa no domingo que vem e conseguir esse tão sonhado acesso. Nós comemoramos sim a semana passada a classificação para a Copa do Nordeste. É uma vaga importante para o calendário do Autos nesse ano, agora de 2021. E a gente espera também conquistar essa vaga para a Série C do Campeonato Brasileiro. Falta pouco. A gente acredita e nós vamos com tudo para esse próximo jogo no domingo. E a gente espera também.